Por exemplo, na obra da Ivone Pereira, tá lá dito expressamente, ela conversou com o Vitor Hugo, Vitor Hugo, né? Ele falou, virei, minha irmã, vou vir, e vou trazer Beethoven, Chopin, vou trazer todo mundo, vai ser um arraso. Imagina essa turma juntas. Acabou. Nossa carreira desfazilou. Ninguém vai chamar. Não dá nem pra culpar as federativas. Você que tá lá, tocava musiquinho, violãozinho, mais ou menos, no centro, chega lá o Beethoven. Aí você, quem que vai abrir o congresso? Sócrates. Percebe? Então, grande parte será feita por eles. Grande parte do trabalho será feita por eles. O que nos compete? Essa fala do Haroldo, em tom de brincadeira, aqui explicando a respeito da contribuição dos espíritos superiores ao reencarnarem, todo o bem que eles podem fazer, contribuindo com as mudanças e tal, serve pra ilustrar muito bem o que eu coloquei no nosso último vídeo lá no canal do YouTube em relação à valorização das expositoras mulheres. Naquele vídeo, eu expliquei que não é só uma questão de oportunidade, mas de valorização das expositoras. Nenhuma palestrante mulher será reconhecida como grande estrela de um congresso, de um evento. Esse papel está reservado sempre aos homens. Eu garanto para o Haroldo Dutra que, se Sócrates reencarnar como mulher, da forma como o movimento espírita está organizado, da forma como o movimento espírita está estruturado, Sócrates reencarnado como mulher jamais teria o mesmo protagonismo que, hoje em dia, o Haroldo Dutra tem. Não interessa quanto progresso tenha feito o espírito. Da forma que o movimento espírita se organiza, da forma como as coisas são feitas, esses espíritos, Vitor Hugo, Sócrates, não interessa quem seja, eles só teriam essa oportunidade de se destacar ou de serem valorizados caso reencarnem como homens. Se eles reencarnarem como mulheres, convenhamos, eles nunca serão identificados como as grandes estrelas dos eventos, eles jamais serão reconhecidos como as grandes estrelas dos congressos espíritas.